Atenção Se liga no PIDA Portal pacotão.net, sucesso! Atenção Oeste Atenção E aí, Muggeranos! E aí, Muggeranos! E aí, Muggeranos! E aí, Salvador! Um, dois, sai do chão! Dentro! 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 Sai no pé do chão! Pra cima! Pra cima! Vai! Vai! Vem comigo! Eu disse movimento massa na coreografia Eu disse pé, coxinha, um bum empinadinha Bãozinha, bãozinha, vai negona! Pé, coxinha, uma cantadinha Bãozinha, bãozinha, um bum empinadinha Eu quero saber quem é o Quirona sair Pé, coxinha, todo mundo sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Pego, 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 pego Pego fogo, pego fogo Piscirica, piscirica E a torcida do Vitória E a torcida do Bahia Eu disse neto, eu neto, eu neto Sai do chão, pula, 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 boteiradas Joga pra cima Chegou o piscirico do Bebedo Pra cima, pra cima E o movimento massa na coreografia Eu disse pé, coxinha, um bum empinadinha Mãozinha, quem é o Quirona, você levanta a mão Pé, coxinha, uma cantadinha Olha a dança, olha a dança Vai, pé, coxinha, olha só Mãozinha no chão, do chão, dá uma caixadinha Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Meto, 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 meto Ah, bicho, tá gostoso Tamo juntos pra sempre Vambora! Eu neto, eu neto, eu neto, eu neto, eu neto Obrigado.